Me perguntaram uma vez aqui na academia, por que você está na academia? Eu disse, eu estou aqui na academia por causa da música. E aí, desses projetos que a gente vem tentando fazer para a Vitória, o disco de Carnaval, que já fizemos o segundo e vamos gravar o terceiro, o do forró tinha gravado um bocado de coisa, ele estava guardado lá, e eu disse, para dar dinâmica ao forró também, para ficar frevo e forró, que eu espero também, no próximo ano, tentar gravar tudo junto, para ficar o ano para divulgar, porque é muito trabalhoso. Aí, esse disco de Vitória tem forró, estou trazendo aqui para a academia, lançando de primeira mão, chegou, chegou com uma falha técnica muito grande, que eu terminei concluído no Zap, por mim, nas informações, e no momento lá eu disse a ele, retire a BTV e a CTV, deixe a academia e instituto, e no fim ele tirou a academia e instituto, deixou a BTV e a CTV. Eu ia botar errado aqui, mas não tentei tempo para o lançamento, está certo? Aqui em Vitória tem forró, parceiros da vida, os parceiros da vida aqui, que saem do sanfoneiro, é um sanfoneiro muito bom daqui, chamou com produtor e parceiro, e a gente desenvolveu as músicas para o forró. No Corre e Corre tem um pedraio que podia até estar aqui para a gente escutar alguma coisa. O disco é composto aqui de vários tipos de segmentos da nossa cultura, tem um forró, tem um chote, tem um coco, é, 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 toada, de tudo um pouco aqui, está certo? É em primeira mão, aqui lançando para o bloco do Pilaco, o nosso CD, Vitória tem forró, os parceiros da vida. Continua R$10,00 se ele puder colaborar, que esse aqui foi mínimo possível, que aí eu não tive de estender em quantidade, só para marcar o ano e marcar a festividade. Eu agradeço toda a academia aí, basicamente presente, todos os que vêm frequentando, mas esse lançamento para a academia, né? É, presidente, espera aí, já tem antologia de novo, novos livros aí, lá que está na agulha, o centro deve ter algum projeto, e aí a academia, em 2018, mantém essa dinâmica de lançamento. Eu agradeço a todos. Vitória é tão importante. Obrigado.